Eu sozinho e tu sozinha O nosso caso é mais uma tentativa Foi teu amor, hoje a ti o és Depois do fim, hoje é a terceira vez Sempre tentamos, sem entendemos Se nos amamos, porque sofremos Eu fico só, tu ficas, só ficam porquês E amanhã não temos nada outra vez Sozinho, tu sozinha e o mesmo amor Sozinho na mesma casa onde vivemos Tentamos duas vezes, diz-me porquê Esta é a terceira vez Que nos amamos sem ter nada Sozinho e tu sozinha e a mesma chama Só quando estamos juntos a gente ama E se fácil falarmos pouco dizemos Por momentos entendemos Porque ainda nos amamos Eu sozinho e tu sozinha O nosso caso é mais uma tentativa Foi teu amor, hoje a ti o és Depois do fim, hoje é a terceira vez Sempre tentamos, sem entendemos Se nos amamos, porque sofremos Eu fico só, tu ficas, só ficam porquês E amanhã não temos nada outra vez Sozinho e tu sozinha e o mesmo amor Sozinho na mesma casa onde vivemos Tentamos duas vezes, diz-me porquê Esta é a terceira vez Que nos amamos sem ter nada Sozinho e tu sozinha e a mesma chama Só quando estamos juntos a gente ama E se fácil falarmos pouco dizemos Por momentos entendemos Porque ainda nos amamos Sozinho e tu sozinha e o mesmo amor Sozinho na mesma casa onde vivemos Tentamos duas vezes, diz-me porquê Esta é a terceira vez Que nos amamos sem ter nada Sozinho e tu sozinha e a mesma chama Só quando estamos juntos a gente ama E se fácil falarmos pouco dizemos Por momentos entendemos Porque ainda nos amamos E se fácil falarmos pouco dizemos Por momentos entendemos Porque ainda nos amamos Muitos dizemos Obrigado.